Música Nas vésperas do Dia Internacional da Mulher, o vereador Noilton Ramos lembrou a comemoração ao usar a tribuna na sessão do dia 7. Essa data foi criada não apenas para a mulher ser lembrada, com presente e flores. O Dia Internacional da Mulher é um dia de reflexão sobre as violências e desigualdades sofridas ao longo da história. Serve para impulsionar lutas e comemorar conquistas, mas principalmente abre caminho para discutir o papel da mulher na sociedade atual. O esforço é para eliminar o preconceito e a desvalorização da mulher. Mesmo com todos os avanços, ela ainda sofre em muitos locais com salários baixos, violência masculina, jornada excessiva de trabalho e desvantagens na carreira profissional. Ainda se referindo ao Dia Internacional da Mulher, Noilton Ramos falou sobre discriminação e a necessidade do envolvimento de toda a sociedade na reflexão sobre o papel da mulher. Na verdade, todos os dias são importantes para as mulheres. Haja visto o seu papel na sociedade. A mulher, antigamente, ainda hoje é discriminada. Se você ligar a televisão para ver o noticiário, pegar jornais e revistas, ou conversar com uma mulher ou outra, se você parar para dar atenção, você vai ver que a mulher ainda é discriminada, é violentada no trabalho, por um homem, um marido que às vezes não respeita a sua posição, por não entender. Mas essa data é muito importante para trazer a reflexão a toda a sociedade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto